Vamos ver aqui esse disco Para de chorar, autor Reginaldo Rossi Com o próprio Reginaldo Rossi Acompanhado pelo grupo The Jet Black E o mais interessante aqui É que eu tenho Eu achei nesse comparto simples É com a capa original Da Chantecler É assim Com plástico, tudo bonitinho E isso as filiadas aqui Tem as propagandas filiadas Rosiclé, Ricord, Deca, Perlans, Fuentes Roulet Fiz aqui Bom, já vamos voltar lá Reginaldo Rossi Grande personalidade do Nordeste Em Pernambuco Ele começou na Jovem Guarda E guarda ainda Coisas da Jovem Guarda Com ele E coisas novas Coisas antigas e coisas novas Isso é que é interessante Um artista Um artista completo Muito bom Eu gosto de Reginaldo Rossi A simpatia que ele traduz Que ele traz A voz dele aqui Ele estava novinho 40 anos atrás Mas você pode ver Que o estilo é a mesma coisa Ele cantando garçom Bom Vamos ver aqui o lado 2 Lado 2 Todos nós somos covardes Também Com Jet Blitz E ele como autor Ele é compositor Das suas próprias músicas E Excelente cantor No estilo No estilo dele Bom É o seguinte Antigamente também Nessa época Beca de 60 Os grupos As bandas Acompanhavam Os cantores Ou cantoras Por exemplo Renato Silva E os bloquetes Acompanhavam Muito A Vanderlei Tem também Youngster E tem outro grupo The Clevers Que depois virou Os Incríveis Mas é isso Covarde Covarde é quem vê E não faz nada Ou não planeja nada Para melhorar Não é não para piorar Bom Fico aqui então Com esse Compacto Simples Do excelente cantor Isso aqui é uma raridade Para quem gosta Do Reginaldo Ross Uma raridade Compacto Simples Tem até um galinho ali Se chama Péclata E aí E aí E aí E aí E aí E aí